O Assembleia em Foco está no ar. Acompanhe as notícias desta quinta-feira, dia 7 de janeiro. Assembleia em Foco, o Legislativo do Piauí, em sintonia com você. Você conhece todos os setores da Assembleia Legislativa? A Casa da Cidadania Piauiense disponibiliza diversos serviços durante o ano legislativo para a população. Entre eles, a Biblioteca Deputado Costa Andrade, um ambiente confortável para pesquisa e estudo. Um amplo acervo tradicional com os livros e também por meio eletrônico, com um sistema de computadores que permitem estudos e pesquisas. A Biblioteca Deputado Francisco Costa Andrade, da Assembleia Legislativa, oferece toda essa estrutura para servidores e para a comunidade em geral. O bibliotecário Danilo Moraes explica essa estrutura técnica e o acervo da biblioteca. O nosso acervo, basicamente, são leis, regimentos internos, parte jurídica, obras literárias do Piauí. Um acervo de aproximadamente 2 mil exemplares. E está aberto aos funcionários da casa e à comunidade como um todo. No espaço físico, uma estrutura moderna, para proporcionar um ambiente de trabalho e estudo mais confortável. A diretora da Biblioteca, Maria das Graças Portela Monteiro, há 20 anos trabalha com biblioteca. E destaca a eficiência com competência e desempenho da Biblioteca do Poder Legislativo Estadual. Tudo digital, tudo informatizado. Teve uma transformação maravilhosa para bem receber o nosso público, porque ela funciona também como a lan house. É aberta ao público, pode entrar, pode fazer, pode acessar a internet. Então é uma biblioteca de primeiro mundo. E na Biblioteca da Assembleia Legislativa, funciona um complexo com acervo com livros e também o arquivo. Quer saber tudo sobre o Poder Legislativo Estadual e também sobre outros poderes desde 1884 até os dias atuais? O arquivo da Biblioteca tem todas essas informações, através de um projeto detalhado de memória e história. O acervo da Assembleia, ele é formado tanto pelo Poder Legislativo, como todas as mensagens do governador, os projetos de mudança do Poder Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de Contas. Toda a legislação é guardada aqui, os processos. Além deles, nós temos todos os projetos de lei e requerimento dos deputados. Temos todas as atas, projetos de resoluções, decretos legislativos. Todo esse material original, todo esse acervo vem ser guardado aqui no arquivo da Assembleia. Pesquisa, cultura, conforto. Os serviços oferecidos pelas equipes da Biblioteca da Assembleia Legislativa fazem a diferença. Eu gosto bastante porque aqui é sempre bem silencioso, bem calmo, tem bastante organização. E a qualidade dos computadores e a internet sempre ajuda muito. É um espaço agradável para a pessoa ler, viajar na leitura, estudar. Muito bom aqui. Você acompanha agora o balanço das atividades dos deputados estaduais na Assembleia Legislativa em 2015. Foi um ano que houve muito debate entre a oposição e o governo, mas nós de governo conseguimos aprovar todas as matérias de interesse do governo aqui. Foi um ano de muita dificuldade para todo o país. Esperamos que em 2016 nós tenhamos um ano mais profícuo, com mais desenvolvimento. E, se tratando do Estado do Piauí, começamos a retomar as obras que estavam paradas. Isso vai dar maior movimentação na parte econômica do Estado e, principalmente, na parte das finanças, onde o Estado conseguiu cumprir seus compromissos com seus funcionários. Eu acho que só a gente ter conseguido, como o Estado, ter pago a folha, sem atraso, ter pago o DSTC, isso ajudou muito a economia. Aqui na Assembleia nós estamos com vários projetos e eu acredito que em 2016 nós vamos dar continuidade ao nosso trabalho tentando ajudar o governo no que é necessário. O Assembleia em Foco está ficando por aqui, mas continua em nossa programação, acompanhando outras informações sobre o Legislativo Estadual. Na TV Assembleia, na Rádio Assembleia, na Frequência 98,3 FM e no site alep.pi.gov.br. Até o próximo Assembleia em Foco. Assembleia em Foco, o Legislativo do Piauí, em sintonia com você.